Olá, meus pequeninos! De volta, né? Mais um dia de aula, né? Que dia será hoje, turminha? Sextou, galerinha! Hoje, sexta-feira, né? Dia 10 de julho do ano de 2020, né? Nossa, tá passando tão rápido, né, turminha? Mas logo, logo nós vamos estar de volta, né? A tia tá aqui na escola, vocês estão aí. E tão breve nós vamos estar de volta na nossa escolinha, né? Com os deveres cuidados, tá, crianças? Agora, pra gente iniciar nossa rodinha, uma rodinha bem especial de uma sexta-feira, vamos fazer a nossa oração do Santo Anjo, pra que ele nos proteja, nos abençoe, todos nós, tá bom? Então, toda a escola, vocês aí, todo mundo, que nós vamos superar, vai logo isso vai passar e nós vamos estar de volta. E o Santo Anjo vai nos proteger, tá bom? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém, amém, né? O Santo Anjo vai nos proteger, todos nós, né? Agora, crianças, vamos cantar a musiquinha? Uma musiquinha bem legal, vamos cantar a canção do dia? Vamos? Cantemos felizes, a canção do dia, hoje é sexta-feira, dia de alegria, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima. E a janelinha, turminha? A janelinha abre, quando está fazendo sol, a janelinha fecha, quando está chovendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima. Olha que legal, né, turminha? Agora, pra gente iniciar nossa rodinha, que já é nossa rotininha, nós vamos fazer a nossa chamadinha. E a chamadinha, nós vamos trabalhar as fichinhas, né? As fichinhas com o nome de vocês, tá bom? Papai, a mamãe, o responsável aí, vai escrever o nome de vocês, caixa alta, tá bom? E vocês vão passar o dedinho nas letrinhas do nome de vocês, tá bom? Principalmente a letra inicial, a primeira letrinha, tá bom, crianças? Se quiser estar passando o dedinho, pode. Se quiser estar contornando com a giz de cera, também pode. Molhar o dedinho de tinta, pode também. Assim, a gente está aprendendo, está memorizando as nossas letrinhas. E aí, ao estar vendo a nossa rodinha, a tia trabalhando as outras fichinhas, vocês vão aprender nas outras letrinhas também. E os nomes dos nossos coleguinhas. E vai lembrando também, recordando os nossos coleguinhas, né? Vamos lá, a tia vai pegar. Olha, quem será aquela fichinha? Tchan, 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 tchan. A fichinha da Helena, turminha. Olha, a letrinha inicial da Helena é a letrinha H. Essa daqui que está de vermelhinho, ó. Helena, faz aí, tá bom? Vamos passar o dedinho, turminha? Ó, a Helena vai fazer o nomezinho dela, tá? Cada um vai fazer seu nomezinho, ó. Tá vendo? Tem letrinhas do nome da Helena que tem o nome dos outros coleguinhas também, tá bom? Olá, Helena. A tia está com muita saudade de vocês. Qual será a próxima fichinha, turminha? Tchan, 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 tchan. A fichinha do Dante. Olha a letrinha inicial aqui do Dante. Ela é vermelhinha, turminha. Vamos passar o dedinho? Ó. Dante, faz aí, tá bom? Passar o dedinho nas letrinhas do seu nome. Principalmente na letrinha inicial, né? Qual será a próxima fichinha, turminha? Tchan, 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 tchan. A fichinha do Gabriel. A letrinha inicial do nome do Gabriel aqui, ó. Vermelhinho, G, né? Vamos passar o dedinho, Gabriel? Você faz aí? Ó. Passar o dedinho em cima da letrinha inicial do nome de vocês, tá bom? E o Gabriel vai fazer, vai passar o dedinho na letrinha do nome dele, né, Gabriel? Muitas saudades de vocês. Qual será a próxima fichinha, turminha? Tchan, 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 tchan. A fichinha do Benício, né? A letrinha inicial do Benício é essa aqui que tá de vermelhinho, turminha. É o B, né? Vamos passar o dedinho? Benício, você passa o dedinho aí, tá bom? Nas letrinhas inicial do seu nome. Benício, olha que legal, turminha. Qual será? A próxima fichinha, galerinha, ó. Vamos passar o dedinho? É o Heitor. A letrinha H aqui que tá vermelhinha. Ó, turminha. Vamos passar o dedinho? Olha que legal. Heitor, você faz aí, tá bom? Passar o dedinho em cima da letrinha do seu nome, Heitor. Qual será a próxima fichinha? A fichinha do Nilo. Olha a letrinha inicial do Nilo aqui, turminha. Vermelhinha, ó. É o N, né? Nilo, você faz aí também, tá bom? Passa o dedinho na letrinha inicial do seu nome. Qual será a próxima fichinha? Olha que legal. Augusto, A. Olha, vamos passar o dedinho na letrinha A. Nas demais letrinhas também do nome do nosso coleguinha. Do Augusto. Olha que legal. Augusto. Será que tem mais, turminha? Tchan, 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 tchan. A fichinha do Joaquim, turminha. Vamos passar o dedinho? Olha a letrinha vermelhinha aqui. É o J, né? Joaquim, você faz aí, tá bom? Tudo bem, Joaquim? Olha que legal, Joaquim. Olha o nome do nosso coleguinha. Joaquim. Que legal. Será que tem mais? Olha o nosso coleguinha, Miguel. Olá, Miguel. Passa o dedinho na letrinha do seu nome, Miguel. Olha o N de Miguel, né? Olha que legal. Vamos passar o dedinho na letrinha I. No G. No U, né? Olha nas letrinhas do nome do Miguel. Olha que legal, turminha. Vamos matar a saudade, né? Toda vez que a tia pega a fichinha de vocês, a tia lembra do rostinho de vocês, do jeitinho de cada um. Lembra que na escola, né? Nossa rotina, né? As nossas dinâmicas no parque, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, mas logo isso vai passar, tá bom? A tia vai finalizar aqui a rodinha e vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Está bastante legal. Participem, tá bom? Beijos. Tchau.